Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Saula Taide Oficial Todos vocês sabem que eu tenho uma equipe de pregadores e estamos motivados pelo Espírito Santo encarregados de pregar o Evangelho em todos os bairros do Recife e em todas as cidades de Pernambuco Recentemente estávamos na cidade de Bezerro, no Agreste do Estado Grande foi o agir de Deus naquela cidade Deus mandou uma chuva tremenda e a gente pregou debaixo da chuva, cheio da autoridade do Espírito Santo Então meus amados irmãos, eu convido você a escutar a palavra e ser avivado no nome do Senhor Jesus Agora antes de eu colocar a palavra aqui, vocês que conhecem o canal, já deixem o like Inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tudo bem? Vem comigo! Vem comigo! A gente aqui não é nada, mas a palavra de Deus é uma espada que penetra a divisão da alma, corpo e espírito Eu tenho uma direção nova, eu tenho uma sugestão para a tua vida É você entregar a tua vida a Jesus e confiar nele, como diz no Salmo 37,5 Para ter duas ou três pessoas pregando a evangelha nessa tarde, Salmo Mas era para ter milhares e milhares de irmãos comprometidos com a ordem, levando a sempre gloriosa palavra Deus, Deus ele me traz aqui no centro do Recife Deus ele me traz aqui no centro do Recife E essa notícia não pode ser ignorada Estamos na última hora A palavra do Senhor vai dizer aqui no livro de Mateus capítulo 1 A palavra do Senhor vai dizer aqui no livro de Mateus capítulo 1 Capítulo 7 e versículo 13 e 14 vai dizer Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta e apertado o caminho Que leva a vida e poucos há que a encontrem Mas essa tarde você está recebendo uma grande oportunidade De ouvir a palavra do Senhor De se alimentar da palavra do Senhor E saber que o nosso Deus O Deus verdadeiro Ele salva Ele cura Ele liberta o homem Em nome do Senhor Jesus Cristo Você pode estar sofrendo A doença que for Você pode estar sofrendo A enfermidade que for Mas o Senhor Jesus Cristo Ele vem e traz a cura física E também traz a da alma Porque importa a Jesus Curar a primeira alma Depois o corpo O corpo muitas vezes Pra nada aproveita Mas a nossa alma Ela é eterna E você é quem escolhe com sua decisão Aonde é que você vai ficar No fim da sua vida Em nome de Jesus Você é quem escolhe o caminho Nós escolhemos o caminho em vida Enquanto a vida há esperança Então aceite Jesus Como ser um que é eterno salvador Pra morar no céu Em nome de Jesus O Senhor Jesus Cristo Ele deixou o livre arbítrio Para o homem Para que o homem Ele pudesse escolher Por livre e espontânea vontade Onde ele quer Onde ele quer Passar a sua vida Com Deus Ou sem Deus Em nome de Jesus O Senhor Jesus Cristo Ele é fiel Ele é um Deus grande Ele é um Deus poderoso Ele é um Deus que faz E o homem não desfaz Quando Deus faz Está feito Em nome de Jesus Pode se levantar o que for Mas nada Pode atrapalhar A obra que Deus tem Na vida do ser humano O nosso Deus Ele veio buscar E salvar O que se havia perdido Aquele que estava perdido Nos seus delitos e pecados O Senhor Jesus Ele veio Morreu em morte de cruz Derramou o seu sangue Sofreu Por amor ao pecador O nosso Deus A palavra do Senhor Vai dizer Que ele aborrece o pecado Mas ele Ama o pecador Em nome do Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Ele é um Deus fiel Ele é um Deus poderoso Então aqui eu deixo Para a meditação De cada um dos ouvintes Entrai pela porta estreita Em nome de Jesus Porque largue espaços É o caminho Que conduz a perdição E muitos são os que entram por ele A palavra do Senhor vai dizer Em João 14,6 Vai dizer que Jesus É o caminho A verdade E a vida E que ninguém Vem ao Pai Se não por ele Só ele É quem conduz A gente O pecador Para Para Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Só ele É a porta Não existe Outras portas Tem muita gente Querendo pegar atalho Aonde não deve Aonde Jesus não está Mas nós sabemos Pela palavra do Senhor Que só Jesus É quem pode redimir o homem E levar ele a Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Jesus Cristo Possa estar abençoando Cada um de vocês Essa tarde Cada um dos ouvintes Que estão ouvindo A palavra do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo E eu agradeço a oportunidade E eu passar a oportunidade Para o irmão Salo Ataíde Em nome do Senhor Jesus Que Deus abençoe Que Deus abençoe